E agora vamos falar de mercado de trabalho. Nós estamos em contato com o Helio Zilberstein, que é especialista, economista especialista em relações do trabalho e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Helio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, professor, nós tivemos hoje a divulgação da PNAD, que apontou aí que o desemprego subiu para 12,2% no primeiro trimestre, atingindo 12,9 milhões de pessoas. A população ocupada teve uma queda recorde, recuou para 92,2 milhões, o que representa uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior. São 2,3 milhões a menos de pessoas ocupadas e um dos piores dados em relação aos serviços domésticos, queda de 6,1%, maior queda da série. E recuou de 7% no emprego sem carteira assinada no setor privado, também recorte. Professor, eu queria a sua avaliação em relação a esses números. Eles não são bons, não é, Denise? Começou o impacto já, né? E se a gente lembrar que essa PNAD cobre o trimestre de janeiro, fevereiro e março. E a coisa começou a ficar ruim mesmo em março. Quer dizer, é um período que ainda as coisas não estavam ruins, né? Então, a gente pode já imaginar que o próximo, a próxima PNAD já deve estar ainda pior do que essa. Agora, o que a gente pode dizer desses números? Como você disse, 2,3 milhões de brasileiros perderam a sua ocupação, né? Eles estavam ocupados e perderam. Para onde eles foram? 1,2 milhão ficaram no mercado de trabalho. Estão procurando emprego, por isso que o desemprego aumentou. E 1,1 milhão saíram do mercado, nem estão procurando emprego. Então, se eles estivessem no mercado, se eles não tivessem ido embora, o desemprego teria sido maior, o desemprego visível, não é? Esse é um desemprego invisível. Eles vão lá para aquele desemprego latente lá. E o IBGE também mexe. Então, o problema é que, além desse 1 milhão e 100 mil que saiu do mercado e agora está fora do mercado de trabalho, chegaram mais 700 mil ao mercado. Os jovens vão ficando maiores e vão ficando em idade de trabalho. Ou seja, mais 700 mil fora do mercado. Então, a população fora do mercado aumentou em 1 milhão e 800 mil. E isso está sendo represado, Denise. Isso é um desemprego disfarçado que está crescendo. Segundo ponto, que setores que perderam mais, né? O pessoal com carteira, com carteira de trabalho, perderam 600 mil empregos. 600 mil. E mais 100 mil as empregadas domésticas com carteira. Então, 700 mil com carteira perderam o seu emprego. Então, aquele o resto, 2 milhões e 300 mil, nós temos 1 milhão e 600 mil que eram informais. E esses perderam sua ocupação. Quer dizer, esse primeiro choque do Covid-19 foi na informalidade. É aquele pessoal que não tem vínculo, coisa ficou ruim, demitido. Professor, esses dados explicam essa demanda toda que nós estamos vendo pelo auxílio emergencial, né? É uma boa parcela dessas pessoas que estavam na informalidade. É o pequeno empreendedor, é o vendedor de rua, ele perdeu a clientela, né? O pessoal sumiu, tá todo mundo em casa. Então, esses perderam a sua ocupação. O primeiro choque, o maior choque foi, aí, 1 milhão e 800 mil informais. Deixaram de ser ocupados, né? Quem são esses? São os sem carteira, as domésticas sem carteira e os conta próprias sem CNPJ. Uma coisa interessante, Denise, os conta próprias com CNPJ cresceram em 300 mil. Quer dizer, muitos perderam a ocupação, a informal ou a com carteira e viraram empreendedores, regularizaram a sua situação. Agora, professor, esse movimento, por exemplo, ele pode ter vindo antes da pandemia, né? Porque esse dado da PNAD é trimestral e pegou parcialmente a pandemia em março. E a gente já tinha essa tendência de empreendedorismo, né? Entre aspas, mas a gente sabia que tinha a ver com dificuldade de mercado de trabalho, né? Já tinha esse movimento de bastante tempo, né? É verdade, mas você lembra, Denise, nos últimos 2, 3 meses, a gente tinha notado que o formal estava crescendo e o informal estava reduzindo. Tinha virado um pouco a tendência. Agora, uma outra nota aqui setorial é que no setor público não aconteceu nada. Ninguém perdeu o emprego, está tudo igual. É, está segurando e evitando, né? Ele não sofre a restrição do mercado. O mercado pode estar bom, pode estar ruim, as pessoas estão lá, não acontece nada com ele. Quer dizer, esse movimento que a gente começa a perceber, muitas pessoas dizem, escuta, só nós no setor privado é que vamos pagar a conta e o setor público. Está aí. Sem redução de salário. Agora, professor Hélio, o estudo da FGV aponta a possibilidade de a taxa de desemprego chegar a 17,8%. O senhor acha que podemos chegar a um percentual desse? Eu não gosto de fazer muito esse tipo de previsão, sabe? Porque eu acho que está acontecendo uma coisa que está difícil de mensurar, mas na verdade, Denise, as políticas que o governo está colocando em prática, elas têm um potencial de manter muitos empregos. Se você olhar o Ministério da Economia, o setor de trabalho e previdência do Ministério da Economia, tem um site que é uma espécie de... é um taxímetro do emprego. Se você entrar nesse site, você vê que a cada segundo vai crescendo, já está em 4 milhões, a quantidade de acordos individuais. aqueles acordos de suspensão do mercado de trabalho e de redução de jornada e salário. 4 milhões, Denise. Se não houvesse essas medidas, esse pessoal tinha perdido o emprego. Eu não sei se nessa previsão da GV eles estão colocando essa conta. E o aporte que o governo está fazendo é um aporte formidável. Eu tenho estimado que todas essas medidas juntas vão ajudar a manter 40% do rendimento mensal do trabalho. 40%, Denise. Esse pessoal vai receber esse dinheiro ou por meio do seu vínculo de emprego ou por meio do voucher Corona de 600 reais. Mas é 40% da folha do mercado inteiro que o governo está bancando por aí 3, 4 meses. Eu acho que isso vai ter um efeito de reduzir o choque do desemprego. Então fica muito difícil, eu imagino, fazer esse tipo de previsão. Eu queria só colocar mais dois pontos, Denise, se você me permitir. Quais setores que perderam mais? Indústria, construção civil, comércio e alojamento e alimentação. Ninguém está viajando, ninguém está indo em hotel, ninguém está frequentando restaurantes. O comércio está fechado, construção civil sofre sempre. E a indústria perdeu 300 mil. Isso tudo dá 2 milhões. Daquilo de 2 milhões e 300, 2 milhões nesses quatro setores. E um último ponto, Denise, que não deixa de ser curioso, é o que aconteceu com o rendimento. O rendimento das pessoas que estão trabalhando é mais ou menos 2.400. O rendimento médio, 2.400. E ele cresceu 1,1%. A ocupação diminuiu e o rendimento cresceu. Como é que a gente explica isso? É que quem perdeu o emprego são as pessoas que ganhavam menos. A renda média de quem perdeu o emprego é 1.300 reais. Bem menos do que a renda média de quem ficou. As recessões são assim. Quem perde o emprego, em primeiro lugar, são os menos necessários. As pessoas menos qualificadas. Essas têm a ocupação mais instável. E aí acaba colaborando para aumentar a pobreza, a desigualdade, o desequilíbrio na distribuição de renda. A gente tem agravamento de situações sociais em momentos de recessão e principalmente agora. Exatamente. É uma pena porque, como eu disse, a gente estava percebendo pequenos sinais de melhora no mercado de trabalho. A formalidade já vinha ficando um pouquinho mais vigorosa. E aí vem essa trombada. E agora a gente tem que se aguentar da melhor forma possível. Nós ouvimos aqui a Elio Silberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Economista e especialista em relações do trabalho. Professor Elio, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.